Olá, bom dia, quinto ano, tudo bem? Meus amores, nós vamos, então, iniciar hoje a nossa correção das nossas atividades, começando aqui pela página 140, tá? Questão 8. Em certo jogo, cada carta tem uma pontuação, né? Indicada e pode ser verde para adicionar, ou vermelha para subtrair. O jogador acumula o total desses pontos, conforme as cartas que tiver em mão. Luiz e Júlio embaralham as cartas e cada um deles retirou duas cartas verdes. Ao somar os pontos, eles verificaram que estavam empatados. Na rodada seguinte, Luiz e Júlio retiraram uma carta vermelha com o número 8, cada uma, como mostrou o esquema a seguir. Então, efetue os cálculos necessários e complete o que falta. Então, aqui, gente, nós temos, no segundo esquema, ó. Essas setinhas, gente, elas vão indicar o resultado que você vai obter em cada uma das somas ou subtrações da nossa expressão, certo? Ó, vamos lá. Aqui, ele já somou, ó, 18 mais 23, 41, menos... Ó, a setinha indica que você vai repetir o 8. Ó, mesma coisa vai acontecer aqui com o Júlio. É 5 mais 26, 41, menos 8. Você vai repetindo tudo, ó. Você vai resolver normalmente, ó, 41, menos 8, 33. E 41, menos 8, 33. Ó, qual é o objetivo, que doando, dessa questão, né? O objetivo dessa questão é nós percebermos, né, que quando nós tiramos a mesma quantidade, ó, de um lado da igualdade, como do outro lado da igualdade, o resultado vai permanecer o mesmo. Ó, então, aqui, ó, no primeiro lado, que é chamado de primeiro membro, né, lembra que a Tietchan comentou na aula passada? Ó, primeiro lado da igualdade é chamado de primeiro membro. Segundo lado, né, depois da igualdade, é chamado de segundo membro. Então, primeiro membro é igual ao segundo membro. Então, se eu tirar 8 do primeiro membro e tirar 8 do segundo membro, é, vai continuar equilibrado, né, eu tirei a mesma quantidade. Assim como se eu somar, né, se eu somar de um lado 8 e somar de outro lado também 8, vai dar o mesmo resultado, certo? Então, aqui na letra A, o que você pode observar em relação aos resultados obtidos? Então, o que a Tia falou? Os resultados, né, ó, do primeiro membro e do segundo membro são iguais, né? Então, você vai colocar aí no livro de vocês, ó, são iguais, certo? Ambos os membros da igualdade são iguais, né? Primeiro membro e segundo membro, ok? Ó, na letra B. Na letra B, a gente tem uma situação parecida, né, com o que tá na questão 8, né? Na letra A, vamos lá. De acordo com o que você observou, né, agora que você já entendeu, complete a igualdade abaixo de maneira que ela seja verdadeira. Então, meus amores, essa questão aqui, ela tem vários resultados, certo? Não tem apenas um resultado, tá certo? Ó, a primeira coisa que você vai fazer é descobrir qual é o valor que dá essa soma aqui, ó. Quanto é que dá a soma desses dois valores, certo? Então, quando vocês somaram, vocês obtiveram 38.512. 38.512, foi? 38.512 é a soma desses dois valores aqui, ó, certo? E a soma desses dois valores aqui também, ó, é a mesma soma, 38.512. Então, qual é o número que vocês optaram em tirar do 38.512, né? Então, gente, o mesmo resultado, possivelmente, vai estar diferente do de vocês, certo? Por quê? Porque a Tia vai colocar o valor que eu acho mais interessante colocar aqui, ó. Se eu tiver colocado 1, ó, 38.512 menos 1. 38.512 menos 1. O resultado tá correto? Ó, 38.512 menos 1 é 38.511. Aí você colocaria o 1 aqui, né, que você vai tirar só 1 e o resultado, o seu resultado, você coloca aqui, tá certo? Então, quando a Tia colocar o valor dela aqui, você não vai apagar de vocês, não, porque não tá errado, não, certo? O que é que você tem que entender, gente? Que o primeiro membro é igual ao segundo membro. Se você tirar a mesma quantidade que você tirar do primeiro membro, você tirar do segundo membro, você vai continuar com a mesma quantidade. Os membros vão continuar iguais. Vão estar menores, mas vão estar iguais, tá bom? Então, qual é o número que a Tia vai, né, que a Tia vai colocar aqui, né? A Tia vai colocar, sabe qual é o número aqui, ó, 300? Então, eu vou optar por tirar 300 do primeiro membro e, logicamente, que eu vou tirar 300 também do segundo membro. O número que eu colocar aqui no primeiro membro, gente, eu tenho que colocar no outro membro pra poder continuar equilibrado. Tá? Então, ó, quando a gente fizer essa continha 38.512 menos 300, vai ficar 38.212. Ó, 38.212. Ó, tirei 300, né, do 512, vai ficar 38.212, então, cada um dos... Os membros, ok? A questão 9, né, complete o quadrado ao lado com os números adequados. Sabendo que a soma dos números de cada linha e coluna e também na diagonal são as mesmas. Olha, linha, ó, linha, coluna e diagonal, ó, diagonal. Então, o que é que nós temos que fazer aqui primeiro? É descobrir qual é a soma dos três valores. Onde é que nós temos os três valores completos? Na diagonal. Então, a gente já somou aqui, ó, 30 mais 75 mais 120, que dá 225. Então, a soma dessa linha tem que dar 225, essa aqui também e essa daqui também. De posse, ó, do 225, eu montei expressões numéricas pra descobrir o valor que tá faltando em cada linha e em cada coluna. Ó, 225 menos a soma do 45 por 120, né? Então, ó, 225 menos 165, a gente já fez aqui, e vai dar 60. Tia, eu não amei a expressão não, mas o meu deu 60, beleza? A letra B, a tia colocou A, B e C só pra organizar, tá certo? Não tem aí no livro de você A, B e C não, tá? Ó, 225 menos 135 mais 75, a tia fez ali em cima a continha, ó, 210. 225 menos 210, a 15. E a letra C, por último, mesma coisa. 225 menos 120, que já somou aqui, ó, que vai dar 105, ok? Então, você vai dar pause e vai fazer a sua correção, tá certo? Vamos agora pra página 150, certo? Página 150, todo mundo já coloca aí na página 150. Questão 7. Camila foi ao supermercado com 450 reais e gastou 247 reais. No caminho de volta para casa, ela comprou uma calça de 152 reais. Essa, a Camila tava, era com dinheiro, viu gente? Ó, com quantos reais Camila ficou após essas compras? Escreva uma expressão numérica que apresenta essa situação e calcule o resultado. Então, aqui nós vamos montar a expressão, tá bom? Gente, é o segredo de montar uma expressão. Você sempre vai começar montando pelo resultado, pelo total, pelo total. Qual é o total aqui que a Camila tinha, né, quando ela saiu de casa? Isso, ela tinha 450 reais. Então, tudo vai ser tirado do 450 reais, certo? Então, primeiro, o que você vai fazer? Identificar o valor maior, o valor total, certo? Então, aqui no nosso caso, é 450, ó. Você já colocou aqui, ó. Então, ó, ela tinha 450 reais quando ela saiu. Então, ela foi, ela gastou. Se ela gastou, eu vou diminuir, certo? Então, ó, aqui é importante que você coloque um parênteses. Esse parênteses aqui, gente, ele serve pra separar o menos da continha de mais. Porque depois que ela saiu de casa, ela tinha 450 reais, ó. Aí, primeiro, ela gastou 247 reais e depois gastou 152 reais, certo? Então, eu vou somar aqui, ó, o que ela gastou primeiro, certo? Então, eu vou colocar um parênteses aqui entre o menos e a quantidade que ela gastou, que vai ficar dessa forma aqui, ó. Então, a gente vai fazer, ó, 450 menos. Então, eu vou somar esses dois valores. 347 mais 152, 399, né, ó, 399. Aqui você repetiu. E agora, finalmente, você vai, ó, som diminuir. 450 menos 399, 51. Você não vai, gente, quando você for corrigir, se você não tiver feito certo, Você não vai colocar só o resultado 51 aí no livro de vocês, não. Você vai fazer a montagem. A questão começa aqui, ó. Você vai fazer isso aqui, e depois essa segunda linha, e depois a terceira linha. E depois você vai anotar a resposta. Camila ficou, né, com... Vamos fazer as coisas direitinho. Ó, ficou com 51 reais. Ou seja, ficou com quase nada, né? Porque 51 reais não dá pra comprar mais nada hoje em dia. E a questão outra. Ó, em uma viagem, Marcelo gastou 350 reais com transporte, 450 reais com alimentação, e 280 reais com outras despesas. Sabendo que ele levou 1.200 reais nessa viagem, quantos reais sobraram? Mesmo procedimento, certo? Você vai pegar o valor maior. Quanto foi que o Marcelo levou? Esse aqui tinha mais dinheiro, né, gente? Levou 1.200 reais. Muito bem. Então, nós vamos agora ver como é que ficou a expressão. Ó, ele tinha 1.200 reais. Menos, ó, não esqueça de colocar o parênteses pra juntar o que ele gastou na viagem, ó. Certo? Eu tô montando a minha expressão. Isso é muito importante. 1.200, que é o total, menos, aí abre parênteses, e aqui dentro do parênteses, você vai colocar todos os valores que ele gastou na viagem, ó. Você vai somar os valores que ele gastou, tá vendo? 350 mais 450 mais 280. Então, vamos ver quanto é que dá aqui, ó. Quanto foi que ele gastou. Vamos somar aqui, né? Você pode somar. Ó, vamos resolver de 2 em 2, ó. Vou resolver primeiro esse 2 aqui. 350 mais 450. Dá 800 mais... Repete a 280. Fecha o parênteses. Você vai voltar aqui, ó. Agora não precisa mais colocar o parênteses, tá? Ó, vai dar 1.080. E agora, né, ó. Você repetiu. Aqui você somou. Uhum. E vai dar 120. Sobraram, ó. Sobraram. Ainda sobrou muito, né? 120 reais. E a questão 9, gente, nós temos uma expressão e nós vamos montar um problema, né? Referente a essa situação. É, algumas pessoas não fizeram, gente, o probleminha. Isso me deixa muito triste, gente. Vou pedir mais uma vez pra vocês, né? Não deixar de fazer essas questões de elaboração de problemas. Isso é muito importante. Ó, a tia vai dar a sugestão. Como é que a tia fez aqui? Paulo recebeu 1.500 reais de salário neste mês. Com esse dinheiro, ele pagou 650 reais de aluguel, 157 reais de energia, 129 do plano de internet. Gente, quantos reais sobraram para Paulo após pagar essas contas? Gente, eu fiquei com pena dele pagar 650 reais de aluguel. Vamos ver quanto foi que sobrou pra ele, né? Depois de ter gasto esse tanto de dinheiro. Agora vamos resolver a expressão, né? Pra descobrir quanto foi que ele teve aí, né? De lucro pra comprar comida e alguma coisa, né? Ó, vou repetir o 1.500, menos. Vou resolver esses dois primeiros aqui. Primeiro, ó, 650 mais 137. Vai dar 787, mais... Você vai repetir o 129. Ó, repete o 1.500, menos. Então, 787 mais 129. Vai dar 916. 1.500 menos 916. 584. Então, né? Quanto foi que ele... Quantos reais sobraram para Paulo, né? De acordo com a minha... Meu problema, né, gente? Eu não sei... O problema de vocês não foi assim. Alguns mandaram outro... Outros problemas e outros não fizeram. Então, de acordo com a minha resposta, né? Com o meu problema, Paulo... É... Quanto sobrou de dinheiro para o Paulo, né? Após pagar as contas? Sobraram 584 reais. Sobraram... 584 reais. Certo? Então, meus amores, essa foi a nossa correção. Quando terminar a correção, manda a foto para a tia bem bonitinha, com a letra maravilhosa e linda, certo? Cheiro no olho e até a próxima aula. Música Música Música